Quais sinais indicam que uma vaca está em CIO? A definição de CIO é aceitação de monta. Então, quando uma vaca está aceitando monta, ela está em CIO. Só que além desse sinal primário, existem outros sinais secundários que podem ocorrer tanto no início como no final do CIO, que indicam que a vaca pode também estar em CIO. Então, a micção frequente, edema de vulva, presença de muco, alguns comportamentos como inquietação, alguns hábitos da vaca bater a cabeça em outras vacas, são sinais que podem estar indicando que o animal está em CIO. Muitas vezes, o produtor ou colaborador da fazenda não vai conseguir ver a vaca aceitando monta. E através do somatório desses sinais secundários, eles podem tomar decisões de inseminar ou não o animal. E um outro ponto importante é observar a garupa, o lombo desses animais. Como eu falei, muitas vezes não vai ser possível observar o animal aceitando monta. Mas através da observação da garupa, do lombo, através de alguns sinais, às vezes o animal que aceitou monta fica ali com algumas marcas, alguns sinais, algum ralado naquela região, que indicam que ela foi montada. Então, a partir do somatório dos sinais secundários e a partir desse sinal de aceitação de monta, a gente pode chegar na conclusão de que a vaca está em CIO. Legenda Adriana Zanotto